Foi, surtou Aí Joe, esconde mano Eu só não entendo porque ele fica aqui, vamos tentar falar com ele Mano, nós tínhamos que tentar pegar alguma coisa no carro, alguma arma, alguma coisa assim Acho que tem lá, no carro lá tem corda, as coisas Então vamos lá, vixe você é louco Rapaziada, mas é isso aí, nós vamos encerrar aqui, nós vamos ver Senão ele tá com alguma arma lá dentro do carro que não dá pra entrar naquele canavial não Cê é louco, rapaziada, mas é isso aí Como que você me achou aquilo? Ó mano, eu ouvi sua mensagem, você falando que ia vir aquilo Mano, Cê é louco, eu vou lá buscar lá qualquer coisa, ele tá lá no pedaço Não, então pega no carro, Joe, mas não é pra acertar ele, mano Olha lá, rapaziada, olha lá o velho da estrada lá, mano Só que tá pegando na câmera, ô Joe, na edição você aproxima, velho Deus, galera, eu não tô entendendo Rapaziada, o Joe foi muito louco de vir aqui, velho, sozinho Mano, tá começando a chover, rapaziada, tomara que dá tempo O Joe foi pegar a espingarda lá, rapaziada Pra tentar... Pra ver se nós conseguimos falar com esse cara, mano Sabe o que eu fiquei sabendo, rapaziada? Que ele fica aqui, atormenta as pessoas que passam aqui na estrada Principalmente quando é a noite Olha lá, ô velho Mano, que cara assustador, rapaziada Olha o cabelo dele, o tamanho, mano Galera, chega a dar medo, mano Olha lá ele lá na cerca Isso é louco, velho Não sei, eu achei que... Como tá chovendo, achei que ele nem ia estar aqui Tira aí, vamos lá, mano Eu creio que não, mano Vai deixar isso aqui Não pode deixar ele Ele desceu Onde que vai, Joe? Ô Joe, cuidado, hein, mano Aqui tem caça de morimbonda e abelha no chão Já que não tem mais, não, mano Mano, ele tá no fedor Olha bem no chão Ele, né, eu vi No dia que eu vim, que ele tava Ô velho Não, é a corda, mano Eu esqueci essa corda, Joe É minha, quando eu vim, eu esqueci Mano, eu vou levar qualquer coisa Ô velho da estrada, você tá aqui? Peraí, mano Rapaziada do céu, como que esse velho... Que velho estranho, mano Aí ali, Joe, ó Não, qualquer coisa Eu vou atirar, louco Ô velho, para, velho Ele quer conversar com você, mano O que que tá acontecendo? Você precisa de alguma coisa? O Joe, nem... Mano, você precisa de ver o que ele fez Quando eu vim aqui com o Allison, filho O que que ele fez, mano? Vixe, ele fez um bagulho quase mais esquisito, mano Aí, ó, ó, para, mano Ele vai acertar, velho Ô velho, seu louco Mano, acho que eu vou acertá-lo Ô Joe, esconde, mano Escondido Ô velho, o cara quer te ajudar, velho Olha aí, Joe, que esquisito, mano Não sei, hein Mano, eu vou acertar ele Você tem coragem? Ai, meu Deus, Joe Ele tá indo pro seu rumo, velho Ai, Joe, ele tá indo pro seu rumo, mano Você vai acertar? Então acerta, Joe Só um Ô, velho, o que que tá acontecendo? Ô Joe, o que que é que barulho que ele tá fazendo? Não sei, viado Dá um fedor que tá, mano Eu vou acertar, louco É dele esse cheiro, mano Mano, a última vez que eu vim ele entrou, filho Ali, ó, ali no canavial tem até vela Ô velho da estrada Ô Joe, não sei, mano Tá, sei que tá começando a chover Tá Não, tenta chamar aí, Joe Não fica muito perto, não, mano Ô velho da estrada O que que você tá arrumando, velho? Olha lá, meu Deus Você acha que você vai conseguir? Foi? Acertou? Não, não, acabe, deixa, não acabe de acertar, não Acertou mesmo, Joe Ô velho, para, mano Ele quer te ajudar só, mano Você vai acertar de novo? Ô velho, não faz isso não, mano Não faz isso não Ô Joe, vai ter que acertar e correr, mano Não, se ele entrar, deixa aí Ele não quer, mas quer conversar, ele não Na perna Aí, aí Deixa, mano, deixa Ô Joe, ele vai, deixa Ô velho, para, mano Não tá adiantando nada Aí, Joe, esconde, mano Meu Deus, mano E agora o que que o Joe vai fazer Ô Joe, acerta não, mano Vem pra cá, ô velho Para, mano Entra pro seu lugar aí, ó Deixa ele Ô velho, deixa ele, mano Aí, Joe, ó Ô velho, deixa ele, mano Ô Joe, não vai ter que subir, mano Esse cara não quer saber Não adianta, não A corda tá aí com você Não vai adiantar nós machucar ele, não, Joe Eu não adianto nada Deixa eu segurar essa corda aí com você Que merda é isso aí, louco? Já era, ele sumiu O que que ele vai fazer com isso, mano? Não, eu não sei o que que nós faz Porque, mano Tem que arrumar um jeito pra pegar isso aí Pra nós ver o que que é isso Será que esse cara é um cara normal, viado? Não, né, não, por foda aqui Não dá pra ver o rosto dele, viado Acho que é melhor nós sair fora daqui É mesmo, mano, mano Olha lá, ele tá saindo de lá de novo Rapaziada, vai sair daqui O Joe, não tem como não, galera Que cara esquisito, velho Isso é louco, mano Você acerta aí de novo? Mano, que bagulho é esse aí, louco? Não sei, mano Ah, você acerta aí de novo? Não, você acha que eu acerta, mano? O bagulho tá na mira Ah, Joe, você que sabe Mas já tá indo embora E o foda aqui não aconteceu nada, velho Vai lá, você chegou a ver a mão dele de pertinho? Não, ela que... Mano, você precisa de voltar a mãe da unha dele É grande aí, ó Ô, senhor, para, mano Pode ficar de boa, né Ele tá indo embora Ô, velho Será que não tem que acertar? Não adianta, mano Não vai adiantar nada Você que sabe Se quiser dar o útil Mas já tá indo embora Vai, acerta o último, mano Ô, senhor, né? O que você tá arrumando? Pode ser Naivaza Você errou, acertou? Pegou? Não sei, já Você errou Mano, vá pro Joe Que bagulho esquisito Esse cara, mano Eu acho que esse cara é do demônio, viu, Joe Que bagulho Vai parar? Vai parar, rapaz Mas é isso aí Eu acho que esse cara é do demônio, viu?